O final de semana será de muito movimento no conjunto habitacional. A pista do local recebe o quarto campeonato de skate da Zona Sul. Logo pela manhã, a molecada fazia um esquenta para as disputas da tarde. Hoje em dia ele é um campeonato de grande porte da região. Vem muita gente de fora, pessoal de toda a região, BH, São Paulo, perto da região de Campinas. Então o evento vai ser um sucesso. Serão tocar 12 bandas durante os dois dias. É por aí, muito skate. O pessoal de se divertir, a população está se divertindo junto. O evento conta com competidores de várias idades e também de cidades da região. E como já é de costume, as meninas estão se inserindo em espaços que antes eram frequentados, em muitos dos casos, apenas por meninos. Estou aqui para comprovar isso. Tem bastante menina, não só em São João, aqui em Poço, como fora. E a gente está aí para fortalecer o skate feminino. O evento também contará com a participação de três skatistas profissionais, o que também é um estímulo para os jovens que estão iniciando no esporte. A pista oferecendo melhor qualidade para a prática do esporte. A tendência é cada vez aparecer novos talentos, cada vez mais fortes. O quarto campeonato de skate da Zona Sul também se estende até o domingo. Na oportunidade serão disputadas as categorias iniciante e amador. Nos dois dias de evento, são esperados cerca de 150 skatistas. Murilo compete no domingo por São João da Boa Vista na categoria iniciante. Comecei a ver os skatistas andarem e comecei a me apaixonar. E depois disso eu vi um amigo andando, quando eu tinha mais crescido, sabe? E comecei a andar e me apaixonei. Agora estou aí. Já Rafael representa Poços de Caldas e, é claro, a Zona Sul. Ele sabe que as baterias de domingo não serão nada fáceis. Minha expectativa está boa, mas acho que vai ser um pouco complicado, porque vai ter bastante gente de fora, assim, entendeu? E o nível de fora é um pouco melhor do que de Poços ainda, entendeu? Para todos esses meninos, o principal sonho é se transformar num skatista profissional. E a palavra de ordem para que esse sonho se realize é dedicação. Eu pretendo ser profissional mesmo e eu me dedico e treino, 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 para no final dar tudo certo. Eu tenho que dedicar muito ainda para virar profissional, entendeu? Porque não é assim, de uma hora para a outra que eu vou virar. E a gente tem que ter um apoio de lojas, essas coisas também, para virar. Música Música Música